Provenientes da região de Ceia, os queijos de Tavares fazem parte da gastronomia típica nacional e enriquecem a mesa dos portugueses pelo mundo fora. Vamos conhecer Fernando Pires, que nos vai contar tudo sobre este icono de Portugal. O meu nome é Fernando Pires, tenho 42 anos. Este negócio começou como uma empresa familiar e houve necessidade de ir evoluindo conforme o mercado foi evoluindo. O segredo do sucesso deste negócio tem a ver com as condições que nós temos em termos de clima. Temos invernos bastante rigorosos, em que o leite apresenta determinadas características que vão ser transmitidas ao queijo. Bastante cremoso, apresenta um que é muito suave e que não é possível reproduzir em outro sítio. Já estamos no Clube de Produtores há mais de 5 anos, é como se fosse uma família, em que existe uma cooperação muito efetiva entre a empresa e o Clube de Produtores. para levar a uma satisfação do cliente final.